É isso, eu tô aqui com o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, que vai bater um papo com a gente pra falar a respeito desse serviço que é oferecido pelo Senar e, inclusive, é um serviço oferecido pros pequenos produtores, pros médios e até pros grandes. Daniel, primeiro, obrigada por conversar aqui com a gente e pra gente engrenar aqui nessa conversa, conta pra gente quais são os serviços e os cursos principais e o público-alvo do Senar que vocês trabalham aí em todo o país, né? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da nossa instituição, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, fez 30 anos, ano passado, é uma instituição vinculada ao chamado Sistema S, que tem como a nossa entidade administradora, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e, desde o seu início, foi criado pra fazer a sua principal missão, a capacitação da força de trabalho no campo brasileiro. Então, tem diversas modalidades de ações educacionais, seja ela na formação inicial continuada, seja ela no ensino formal técnico e, também, hoje, temos a nossa faculdade, a Faculdade CNA. Todas essas iniciativas compõem um portfólio de educação completa pras pessoas que trabalham no setor rural, seja o trabalhador de carteira assinada, seja o trabalhador autônomo, seja o próprio produtor, ele, o grande, o médio, o pequeno e a sua família. Então, essas ações, elas são, via de regra, realizadas dentro das propriedades rurais. O SENAR não tem grandes escolas, alguns centros de excelências vocacionados, mas com uma estrutura de produção de conteúdo do que grandes salas de aula, porque nós temos 5 milhões de salas de aula no Brasil. Cada propriedade rural brasileira é uma sala de aula do SENAR e nós temos toda uma metodologia para ensinar aquelas pessoas que botam a mão na massa no campo a aprender a fazer o que elas, às vezes, até já sabem fazer, ou acham que sabem, fazer de uma forma mais segura, mais produtiva e que traga mais rentabilidade ao trabalho. Hoje, um dos maiores itens do custo de produção de qualquer produto, de qualquer cadeia, é o capital mão de obra. E essa mão de obra não é mais um termo usado, mão de obra, mas a excelência do trabalho, ela baixa o custo de produção a partir do momento que é eficiente. Então, esse é o nosso principal trabalho, a principal missão. São 356 ocupações descritas na classificação brasileira de ocupação, feita pelo Ministério do Trabalho. Cada ocupação dessa, com exceção de algumas, cada uma representa um produto, então é fruta, é leite, é ave, é suíno, é pecuária de corte. E para todas essas ocupações, nós temos um portfólio de capacitações. É claro que o principal produto, em termos de número de produtores no Brasil hoje, é o leite. Nós temos 1 milhão e 200 mil produtores de leite. Se você fizer uma conta rápida, cada propriedade de leite tiver 3 pessoas, você tem aí 3 milhões e meio de pessoas para capacitar na pecuária leiteira, que é dentro das ocupações a mais longa. Se a gente for colocar todas as competências que uma pessoa que vai trabalhar numa fazenda de leite tenha que saber, ela tem que fazer 2 mil horas de capacitação e não é qualquer pessoa que tem essa disponibilidade de tempo. Então a gente divide isso em módulos práticos, em cursos de curta duração e vai fazendo o encadeamento dessa formação até fazer um trabalhador completo na ocupação ou vinculado a uma área específica que não necessariamente precisa saber fazer tudo. Dentro da fazenda você tem as especificidades. Então o Senar vem fazendo isso há 30 anos, mais de 70 milhões de pessoas já receberam o certificado do Senar no Brasil. Uma média de 900 mil pessoas recebem um certificado do Senar dentro da metodologia de aprender a fazer fazenda. Então até as pessoas sem formação básica, não alfabetizadas inclusive, dentro da nossa metodologia conseguem aprender e ser um trabalhador rural com colocação no mercado dentro do setor que está crescendo. E quem está nos assistindo e quiser, ficou interessado, como é que é esse caminho para chegar até o Senar? Precisa pagar alguma coisa? Porque a gente sabe ali que os cursos, o melhor de tudo é que ele tem uma possibilidade ali de gratuidade para as pessoas conseguirem se formar sem ter que tirar ali um dinheiro do bolso para conseguir esse processo de formação. Todas as nossas ações são gratuitas, ou melhor, elas são pré-pagas. O produtor rural, quando comercializa o seu produto por vias formais, porque a gente tem muita comercialização informal, ele recolhe um percentual disso para o Senar. Então o produtor rural já pagou pela capacitação daqueles que querem melhorar seu desempenho profissional. E o caminho mais convencional é através dos sindicatos rurais, seja de produtores, seja de trabalhadores. Só sindicatos de produtores, nós temos mais de 2 mil no Brasil. Então nós temos 5 mil municípios, 2 mil sindicatos e o município que não tem sindicato, o sindicato normalmente do município vizinho faz esse atendimento. Então o caminho é procurar o sindicato rural. Além dessa qualificação profissional, existe também um caminho que o Senar faz de garantir uma assistência técnica e gerencial também para esses produtores ali, em qualquer região do país, né? Durante muitos anos, quase 20 anos, nós trabalhamos com a formação profissional voltada ao mundo do trabalho, educação para o trabalho. Verificamos que tem uma grande parcela da população economicamente ativa no setor rural que demanda esse tipo de formação. Nós temos um outro público, normalmente mais jovem, que demanda uma formação mais completa. Ele já tem uma educação básica mais avançada, mais acesso à tecnologia, já sabe, mexer mais com computadores, smartphones. Então esse público tem aptidão para uma formação mais completa, então abrimos uma linha de ensino técnico. Com o advento da pandemia, nós fizemos o ensino técnico à distância e também à faculdade. Então, a partir daí, nós temos todo um portfólio voltado para a educação. E todos os diagnósticos nos apontavam que esse era o maior problema da propriedade brasileira, que são mais de 5 milhões. Entretanto, com as ações de educação, a gente faz uma coisa que é imprescindível, que é mudar as pessoas. Elas ficam mais abertas a captar novas informações, melhora a parte social também, né? A convivência, que é uma questão do setor rural difícil. Mas a formação profissional e a educação profissional não mudam, não necessariamente mudam a propriedade. Então, nós nos vimos estimulados pelo nosso presidente, o doutor João Martins, a entrar na assistência técnica. Mas não aquela assistência técnica chamada extensão rural, que foi feita e ainda é feita em alguns estados pelas EMATER. Esse trabalho foi muito bem feito durante décadas, continua sendo feito, mas ele tem mais a ver com a organização da propriedade em si, o tratamento da sua família. Nós optamos por fazer um trabalho voltado à transferência de tecnologia. Nós desenvolvemos uma metodologia, que é a assistência técnica e gerencial, que é transferir tecnologia para a propriedade, mas não a melhor tecnologia, a mais avançada, mas aquela mais adequada às condições da propriedade, com a sua força de trabalho, com a capacidade do seu gestor, do seu produtor, da sua família. E desenvolvemos essa metodologia e começamos a aplicar ela há cerca de 10 anos. É uma metodologia muito inovadora e todas as nossas iniciativas estão baseadas em indicadores, principalmente os de produção, produtividade e financeiros. Ou seja, a ideia nossa é transferir aquela tecnologia que traga mais renda ao produtor rural. Lembrando que ele vive daquilo ali. Aquilo é o negócio dele. Eu não conheço um padeiro que fica com a padaria aberta mais de dois anos tomando prejuízo. E no setor rural, vários produtores ficam no setor e ficam na atividade tomando prejuízo por vários anos, consumindo patrimônio, vendendo terra, por não saber fazer os cálculos. Então a gente teve que colocar nessa transferência de tecnologia um conteúdo muito grande de gestão do negócio. Que hoje falta não só para o produtor, mas falta na academia, falta nas universidades, falta nos técnicos. Então hoje gestão é uma obsessão do nosso sistema. Todo mundo tem que falar de gestão. O técnico tem que saber de gestão. O instrutor, o professor tem que saber de gestão. Eu, por consequência, tenho que saber mais do que os outros. Para transferir a tecnologia com gestão para aquela propriedade rural e garantir que essa transferência traga renda. Durante muito tempo foi feita a transferência de tecnologia, que a gente chamava de pacotes tecnológicos, que era um pacote pronto, independente de quem ia receber o pacote. E isso trouxe muitos problemas, porque normalmente para você fazer uma implementação de tecnologia, você tem que fazer investimento. Então se você faz um investimento sem fazer a conta, ou você tem capital seu e você vai consumir esse capital, ou você vai pegar um financiamento no banco. Então se você pega o financiamento no banco, faz um investimento e não dá certo o negócio, você vai ficar devendo o banco. E aí esse problema voltava para o nosso sistema, com várias renegociações de dívidas. É claro que tem aí sempre a questão climática, questão de mercado, mas com todos esses desafios, se o produtor não souber fazer a conta primeiro, pode dar errado. Ele sabendo fazer a conta pode dar errado. Imagina se ele não souber. Então gerou esses pacotes tecnológicos, uma herança de dívida muito grande para os produtores, principalmente os pequenos e os médios. Os grandes sabem fazer conta. Tem contadores, tem advogados, tem agrônomos, mas o pequeno e médio, que é 90% do nosso produtor rural brasileiro, e por consequência 90% do nosso atendimento, não sabe fazer essa conta. Então os nossos técnicos vão até a propriedade, fazem uma proposta de implementação tecnológica, fazem as contas dentro de um planejamento com o produtor, e auxiliam eles a fazer essa implementação. Hoje nós já acumulamos 350 mil produtores atendidos, neste momento nós temos em torno de 150 mil produtores em atendimento, e queremos chegar nos próximos um ano e meio a 500 mil acumulados, num universo de 5 milhões, sendo que 2 milhões estão fora da dinâmica comercial, a gente vai estar atendendo aí 500 mil produtores, num universo de 3 milhões, para começar uma boa amostra. Então para esse público tem formação técnica, tem assistência técnica e gerencial, e além disso também tem um centro de excelência, ou não, vários centros de excelência. Conta para a gente, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui agora, quais são esses centros de excelência, qual que é o objetivo desses centros de excelência? É, uma das nossas lógicas, como eu falei, é não ter grandes centros, não investir tanto em capital imobilizado. Entretanto, quando você passa para uma formação mais completa, necessário usar a tecnologia de educação à distância, a gente precisa caprichar mais nos materiais. Então esse projeto já tem 10 anos, contou no início e até hoje com a parceria grande do BNDES, para financiar esses centros, eles são vocacionados de acordo com a vocação da região. São escolas físicas com salas de aulas e laboratórios, para fazer ensino técnico, presencial principalmente. Mas dentro desse centro, a gente aporta todos os nossos cursos à distância, além de ter um polo de faculdade. E o mais importante, tudo que a gente fala ou faz e produz material de uma cadeia específica, por exemplo, o café, que o nosso centro é em Varginha, que é a capital nacional do café, Varginha. O nosso centro é cercado de fazendas de café. Eu não preciso ter uma fazenda escola. A escola está ali do lado que o produtor está vivenciando aquilo. Então nós não precisamos ter fazendas escolas, que é um grande curso para as universidades, para as escolas técnicas. Então essa parceria com o produtor garante a nós gastar dinheiro ou investir recursos, melhor dizendo, nos professores, nos materiais. Então esse centro veio com esse objetivo. Nós temos hoje um centro funcionando de café em Varginha, de pecuária de corte em Campo Grande, dentro da Embrapa, de frutas em Juazeiro. Estamos em construção de grãos em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Acabamos de lançar a pedra fundamental do de zootecnia em Feira de Santana e também já estamos em fase de construção de cana-de-açúcar em Ribeirão Preto, São Paulo. Não são centros regionais, são centros nacionais. Tudo que nós vamos fazer de conteúdo, cartilhas, vídeos, descrição de competências de cana, vai ser feito em Ribeirão Preto, que é a capital da cana do Brasil. E a partir daí, irradiar para todo o Brasil pela nossa rede. Tem essa rede toda, esse acúmulo todo de formação técnica para esse micro, pequeno, grande produtor rural. E também tem, aproveitando a tecnologia, até o aplicativo do Senar, que isso pode garantir até mais qualificação e levar a informação do que o Senar oferece. Conta aqui para a gente como é que é esse aplicativo, o que ele tem ali dentro. O Senar Play, recém-lançado pela casa, foi um desafio que nós passamos para a nossa equipe de educação profissional, que há 30 anos faz uma formação voltada para o trabalho, só que as coisas mudam. Então, a digitalização da educação, hoje, é uma realidade. E a presença dos smartphones no setor rural também é uma realidade. Qualquer trabalhador, qualquer filho de produtor tem um smartphone hoje. Então, o Senar Play é uma inovação que o Senar vem trazendo, que traz todo o nosso conteúdo de educação à distância para uma plataforma mobile. Então, hoje, na palma da sua mão, qualquer pessoa baixando o nosso aplicativo Senar Play vai ter todo o nosso portfólio de educação à distância na mão e ainda com ferramentas de inteligência artificial. Então, o aplicativo vai entendendo quais são as suas demandas. Então, o produtor de leite, é natural que vá lá procurar um curso da área de pecuária de leite. O próprio aplicativo vai alimentando ou ofertando novas iniciativas ou iniciativas que ele ainda não percebeu dentro do nosso sistema ou não. Então, a gente faz uma busca de outras alternativas de capacitação também fora do nosso sistema, porque tem outras instituições trabalhando com formação, sejam públicas ou privadas, e começa a oferecer essa formação mobile para a população rural. Isso tem uma penetração muito grande na juventude. A gente precisa, hoje, garantir a permanência da juventude no setor rural. Durante muito tempo, numa família grande, aquele filho que era o marbobo, na roça a gente chama assim, ficava na roça e os outros ia estudar na cidade. E hoje, o avanço da agropecuária nacional, a tecnologia, a própria rentabilidade do setor, tem a capacidade de atrair o jovem para ficar na propriedade rural e a necessidade de pessoas mais qualificadas no setor rural. Então, hoje, aquele marbobo não vai ficar na propriedade rural. Provavelmente, ele não vai ter capacidade de permanecer. E hoje, a gente tem atrativos para a juventude para ficar na propriedade. Mas, assim, brigar com os cinemas, com os shoppings, com as motocicletas não é fácil. Então, a gente precisa trazer mais atrativo ainda para que a gente tenha essa nova geração permanecendo nas propriedades rurais. Em alguns casos, a solução de rentabilidade da propriedade rural, principalmente da pequena propriedade rural, está na permanência ou na substituição da geração. A gente sabe que a gente tem um volume grande de propriedades rurais no interior do país, o Nordeste é típico isso, que vive da aposentadoria dos avós. Então, tem algumas cidades, quando chega a época de receber o benefício da Previdência, o dinheiro circula na cidade. Essa geração que está saindo do setor, ela precisa ser substituída. E aí, a gente precisa atrair os filhos, os netos, que tenham uma educação mais completa para permanecer ali e, aí, uma certa hora, receber o aporte do Senar, de assistência técnica, de formação profissional, e assumir as redes da pequena propriedade e fazer ela virar produtiva. Porque hoje está mais do que provado que a pequena propriedade, com agregação de valor com tecnologia, pode, sim, permanecer na atividade econômica rural. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo, antecipa aqui para a gente, para a nossa audiência, essa campanha que o Senar vai promover do campo para a mesa. Essa é a ideia, traçar esse caminho vindo lá do campo e chegando até na mesa do consumidor, porque toda essa formação é para contribuir para que as pessoas comam bem, estejam bem alimentadas. É basicamente esse o caminho, né? Essa campanha tem dois objetivos. Primeiro, avisar a sociedade e apresentar o Senar à sociedade urbana. A gente, durante muito tempo, fez esse trabalho corpo a corpo. No campo, hoje, não tem um produtor que não saiba o que o Senar faz e os serviços. Mas, como instituição, é importante a sociedade urbana saber que tem uma instituição de educação profissional, de transferência de tecnologia, que garante a qualidade do alimento, que garante produtividade e que visa a redução do custo do alimento ao produtor e, consequentemente, a redução do custo do alimento para a sociedade. Então, é importante a sociedade entender que tem uma instituição que dá apoio ao produtor rural. Ele não está largado ao bel prazer. E também essa campanha tem o objetivo de aproximar o campo da cidade. As gerações anteriores, todo mundo tinha um pé na roça. Então, meu avô tem uma fazenda, meu pai tem um sítio. E essa realidade não está bem assim hoje. Hoje, os jovens estão cada vez mais centrados nas cidades, os jovens urbanos. Tem um movimento de turismo rural que tenta melhorar isso, mas eles estão cada vez mais trancados dentro de casa, num celular ou num computador. E tem pouca capacidade de vivenciar e entender de onde é que vem o alimento. E o leite não dá em caixinha. Tem que ter uma vaca para dar o leite. A banana, chips, não vem num saco. Alguém tem que plantar a banana, colher a banana. E as pessoas, às vezes, esquecem disso. E não raro nos acusam de coisa que o setor não faz. E a gente fica muito lá na nossa fazenda, quietinho, sem reagir. Então, essa campanha não é para reagir a nada. É só para aproximar o campo à cidade. Para dizer para a dona de casa, mostrar para a dona de casa que atrás de um pé de alface, de um tomate, do arroz, tem um produtor rural. E na sua grande maioria, é um pequeno ou um médio produtor rural que tem problemas com os filhos, tem problema de educação, tem problema com droga, tem problema com segurança. Hoje, no campo, é uma realidade. Então, é para fazer essa aproximação para as pessoas entenderem e valorizarem o produtor rural como um empresário, uma família que está ajudando o Brasil. Perfeito. Obrigada pela conversa esclarecedora aqui para a nossa audiência. O espaço segue aberto para mais conversas como essa. Eu agradeço a SBT, a você e a Yasmin, que estão à disposição lá no Senar, na CNA, para a qual, sempre que possível, estar aqui ajudando a esclarecer temas, sejam eles complicados ou temas mais fáceis como educação profissional.